Fala galera, tudo beleza? Antes de qualquer coisa, já quero agradecer a sua audiência e te parabenizar por ter aberto o meu vídeo, beleza? Já deixa o likezão aqui para fortalecer. Garotada tá de férias, só no computador aí, jogando CS, jogando Fortnite, assistindo aí o Felipe Neto. Bom, garotada, vamos sair um pouco e ir pro ar livre aí na natureza, soltar uma pipa, fazer uma pipa. Nada melhor do que a gente fazer nosso próprio projeto e depois ver ele funcionando. Mas hoje vamos ver ele lá na altura. E o vídeo de hoje vai ser bem completo. O que vamos fazer? Vamos na floresta, vamos pegar o bambu, vamos lá bater com o facão, pegar o bambu, depois vamos afinar as varetas, vamos fazer a armação da pipa, vou te ensinar passo a passo como você faz, você vai ver que é mais simples do que parece. E se você não tem lugar para pegar bambu e fazer as varetas, você pode ir na papelaria, vende na papelaria vareta já afinada. Questão de 15, 20 centavos cada vareta, certo? Quase todas as papelarias você encontra vareta para vender. E depois vamos fazer ali, vamos preparar a seda para encapar a pipa, vamos fazer também a rabiola, vamos fazer ali o cabresto, onde você amarra a linha e também vamos enrolar a linha no carretel e depois vamos soltar, beleza? Um vídeo bem completo. Também quero agradecer ao meu amigo Matheus, que foi lá comigo filmar o pegar bambu e acabou levando um capote, vocês vão acompanhar aí no vídeo. Então sim, bora começar. Primeiro passo, vamos na floresta pegar o bambu. Depois de uma hora de caminhada, a gente continua andando mais um pouco, aqui pela floresta. Muito... Ui, caralho! Tchau, 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 tchau. Agora eu vou cortar aqui, ó, três tiras, de preferência toda da mesma largura. Ó, colocar a faca aqui em cima. Tomando bastante cuidado. Vou bater aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira vareta, seguindo o mesmo exemplo, vou fazer outras duas. Aqui eu tenho as três varetas, agora na sequência, vamos afinar uma de cada vez. Simbora ver esse processo. Aqui eu estou segurando uma daquelas varetas que eu acabei de cortar, e você pode ver que ela está cheia de ferpas, está um pouco quadrada em alguns lugares, e utilizando uma faca, vamos afinar aqui a vareta, deixando ela bem certinha. Essa parte aqui, ó, eu já afinei, agora eu vou segurar aqui na parte que eu afinei, e vou afinar ali o resto, ó, agora ficou mais fácil. Uma dica aqui é você deixar a faca bem inclinada, fazer movimentos com ela para trás e para frente, e vai girando aqui devagarzinho a varetinha de bambu, ó. E agora eu seguro mais para trás aqui do bambu, e vou fazendo esse processo por toda a vareta. E atenção, nunca traz a faca em direção à sua mão, caso escape, você pode estar se machucando, beleza? Então nunca faça isso, sempre em direção oposta. E para fazer esse cantinho aqui que sobrou, né, vira aqui, ó, a vareta e faz ali do outro lado. Aí na filmagem você pode ver as varetas, vou passar ela devagarzinho na frente da filmagem, para você ver como é que ela fica depois da afinação. Com as três varetas em cima da mesa, vamos ver qual é a vareta maior, vamos deixar ela aqui no meio. Depois vamos pegar as outras duas varetas, aí vamos ver entre as duas, se elas são do mesmo tamanho, ou qual é a maior, certo? A maior você coloca aqui em cima, mede aqui aproximadamente uns quatro dedos, e deixa ela aqui, ó. Agora você vai pegar a menor de todas, ou se ela for do mesmo tamanho da de cima, pode ser também. E vai colocar, ó, mais ou menos aqui, ó. De tal maneira que essa parte de baixo fique maior do que essa parte aqui, ó, de dentro, combinado? Agora vamos pegar um pedaço de linha, eu recomendo linha de pipa, porque ela é mais forte. E vamos começar aqui, ó, nessas duas varetas de cima. Vou deixar a vareta aqui, ó, dividida certinho, ao meio. E aqui eu vou prender a linha, ali com o dedo, ó, dessa maneira. E para manter as duas varetas unidas, eu vou dar aqui, ó, aproximadamente umas cinco voltinhas, desse lado, e umas cinco voltinhas aqui, ó, do outro lado. Antes de enrolar bem forte, pegue essa linha aqui, ó, passa aqui pelo dedinho, pegue a ponta dela, e coloca aqui em cima da junção, certo? Aqui, ó, você pode puxar a linha até o final da vareta, ver o tamanho dela, e levar até aqui do outro lado, para ver se está exatamente no meio, certo? Ó, aqui você pode ver que está certinho, ó. Coincidiu ali, deixa eu puxar aqui para o lado, ó, coincidiu aqui. Sabendo disso, agora sim, podemos passar a linha bem forte aqui para juntar as duas varetas. Rola aqui, ó. Vamos enrolar essa linha aqui na vareta central e trazendo ela para baixo. Aqui chegou naquele lugar que eu falei para vocês, agora vamos pegar aqui a outra vareta e colocar aqui em cima. E da mesma maneira que enrolamos a de cima, vamos enrolar essa de baixo. Caso o tamanho esteja errado, é só você empurrar a vareta um pouquinho para o lado que está menor. Enrole ela aqui na vareta e traga até a ponta. Chegando aqui, prenda a linha com o dedo e enrole a linha aqui, ó, umas cinco voltinhas bem caprichada aqui na ponta. Depois, faça aquele nozinho que eu ensinei, ó. Ou seja, aqui eu fiz uma bolinha, torceu a bolinha e coloca ela aqui, ó. Agora eu vou trazer a linha até aqui na vareta de baixo, olha só. Não vou fazer muita força, ó. Se eu faço muita força, vai entortar aqui a vareta, certo? E se eu deixar muito bambu, vai ficar solto. Ou seja, eu vou puxar aqui, ó, moderadamente, bem devagarinho, ó, assim é o suficiente. Aqui eu seguro com o dedo e faço a enrolação. umas cinco voltinhas na sequência do aqui, aquele nozinho que eu ensinei. Opa! Agora, vou trazer a linha até a vareta aqui, ó, aqui de cima. Aqui você pode pegar uma outra vareta ou qualquer outra coisa, até mesmo a régua. Aí você vem aqui, ó, ali na parte de cima, e mede aqui, ó. Medi aqui com o dedo mesmo, o tamanho. E agora, coloca a vareta aqui e veja se está do mesmo tamanho essa parte, ó. Aqui está do mesmo tamanho certinho. Então, vou prender aqui com o dedo e vou fazer a enrolação aqui, ó. Aproximadamente umas cinco voltinhas. Dá um nozinho. Pronto! Para encapar, a pipa vamos precisar de folha de seda. Você pode encapar apenas com uma folha, ou seja, a sua pipa vai ficar de uma cor. Ou você pode fazer X, cruz, algumas letras, desenho, pipa listrada, que é muito fácil de fazer. Eu vou te ensinar como fazer uma pipa quadriculada. Beleza? Então, vamos lá. Você vai escolher as duas cores que você quer utilizar. Aqui, no caso, eu tenho uma cor cinza, né? É um preto, meio cinza e um vermelho. Vou colocar aqui, ó, uma folha em cima da outra, bem certinho. E vou dobrar aqui, ó, essas duas folhas ao meio. Olha ali. Dobrei aqui ao meio. E aqui, vamos dobrar ao meio novamente, ó. Dessa maneira aqui. E agora, vamos pegar um pedaço de linha para realizar aqui o corte, ó. Abre aqui onde foi dobrado. Você vai passar aqui por dentro um pedaço de linha. Aqui desse lado, você vai prender o carretel de linha ou pede para alguém segurar para você. E agora, vamos puxar aqui a outra ponta. Olha só. Segurar aqui e vou puxando, ó. E observe que corta certinho aqui as folhas. Agora, eu vou abrir aqui essa parte. Vou passar a linha aqui por dentro novamente. Vou cortar aqui, ó. Pronto. E apenas com esses quatro pedacinhos já conseguimos fazer a pipa. Agora, você vai observar que a folha seda tem um lado fosco e um lado brilhante. Vamos deixar o lado brilhante virado para baixo. Olha só. Aqui já está o lado brilhante para baixo, o lado brilhante para baixo. Aqui, essas duas estão com o lado brilhante para cima. Vou pôr para baixo. Ou seja, ficou com os quatro lados foscos para cima. Beleza? Agora, vou posicionar aqui as folhas dessa maneira. Vou passar a cola bem aqui na beiradinha e depois unir as duas folhas. Observe só. E aí Tchau, tchau. E os cantinhos também é muito simples, pega a tesoura, dá uma cortadinha aqui, ó, dá outra cortadinha aqui, tome cuidado para não cortar a linha, senão aí você vai perder todo o trabalho que você teve até aqui. Aqui dá uma dobrada, já para ficar na medida certinha, abre aqui novamente, e aqui você pode passar cola. E aí 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 Ó, aqui você pode ver Ficou um pouquinho envergado Assim já é o suficiente Aqui no fogão, liguei o fogo bem baixinho Agora vamos manter aqui uma distância de aproximadamente uns 30 centímetros do fogo Certo? E você vai passar aqui, ó A pipa em cima Não aproxima muito perto do fogo Nem deixa ela muito tempo parada Senão vai acabar pegando fogo aí na sua seda A seda é extremamente sensível Depois desse processo Você vai ver Que a capa da sua pipa vai ficar completamente esticada E por hoje é apenas isso E também quero te recomendar Que você assista o vídeo Como fazer a rabiola O vídeo Como fazer o cabresto E também o vídeo Soltando nossa pipa Beleza? Caso esses vídeos ainda não estejam no ar É porque ainda estou editando Assim que estiver prontinho Já libero para vocês E deixo o link aqui na descrição do vídeo Valeu, um forte abraço E até mais, galera Tchau, tchau Fui